Como que um travesseiro da NASA, ou melhor, uma espuma viscoelástica, funciona? Fala, Mães da Engenharia! Você já viu esse tipo de travesseiro no mercado? Normalmente, as propagandas falam que eles são travesseiros da NASA, mas em termos técnicos, eles são travesseiros feitos de um material chamado espuma viscoelástica. Mas será mesmo que eles têm alguma relação com a NASA? Eles são travesseiros do espaço? Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre o que é viscoelasticidade. Viscoso significa que um material é espesso e líquido. Quanto mais viscoso for algo, mais tempo leva para fluir de um lugar para o outro. A água não é muito viscosa e por isso dizemos que tem baixa viscosidade e consegue fluir rapidamente. Já o mel possui uma alta viscosidade e é por isso que flui lentamente. Já o termo elástico significa que algo consegue esticar ou deformar quando aplicamos uma força, mas que retornará exatamente a sua forma e tamanho originais quando você retirar essa força. Quando dizemos que as coisas são feitas de elástico, queremos dizer que elas se esticam facilmente e voltam à forma. Só que o interessante é que não existe realmente nenhum material chamado elástico. Isso porque ele é considerado um estado do material. Mas quando você fala que pegou um elástico por aí, como esses elásticos que usamos em documentos, na verdade, ele é uma borracha que possui um estado elástico. E já que estamos falando sobre elasticidade, olha isso aqui. Essa é uma Tech T-Shirt da Insider, a camisa que tem o melhor caimento, não amassa e é bem elástica, como você pode ver. E o mais interessante é que ela facilita a evaporação rápida do suor. Então nós do Engenharia Detalhada fizemos uma parceria com a Insider no melhor momento pra você. A Insider está antecipando os descontos da Black Insider com ofertas imperdíveis. Então não perca tempo e adquira já a sua peça da Insider usando o nosso cupom exclusivo Engenharia Detalhada 15. Eu estou usando essa Tech T-Shirt, mas lá no site tem peças para todas as ocasiões e todos os gostos, desde roupas íntimas como cuecas e meias, camisetas e várias outras. Mas vamos lá então. O que queremos dizer com material viscoelástico? O material viscoelástico é uma junção das duas características que eu citei. Ele consegue ser viscoso e elástico ao mesmo tempo, indicando que ele muda de forma lentamente quando aplicamos uma força, ao mesmo tempo que se pararmos de aplicar essa força, ele retorna à sua forma original. Resumidamente, ele se deforma e retorna à forma original muito lentamente. Só que isso, por si só, é apenas uma descrição grosseira. Isso porque a viscoelasticidade é, na verdade, mais útil e interessante do que isso. Se você aplicar uma força constante a um pedaço de espuma viscoelástica, diária e volume definidos, de forma que a tensão seja constante, ela continuará se deformando muito lentamente por um longo período de tempo, algo conhecido na ciência dos materiais como fluência. Eles também respondem de maneira diferente de acordo com a forma como você aplica as forças. Se você aplicar uma força muito rapidamente sobre eles, eles vão acabar absorvendo maiores impactos e, consequentemente, serão muito mais rígidos para deformar. Já se você aplicar uma força devagar, ele irá se deformar de maneira gradativa, não apresentando tanta resistência. Há também um atraso significativo entre o momento em que você deforma um material viscoelástico e quando ele retorna à sua forma. Um colchão de espuma viscoelástica típico leva de 5 a 10 segundos para voltar à forma quando você sai dele. Comparado a um colchão comum de espuma esponja, ele levaria cerca de 1 a 4 segundos para voltar ao normal. Isso pode ser muito útil para amortecer coisas, porque a energia é efetivamente absorvida e dissipada durante um intervalo de tempo, um fenômeno conhecido como esterese. O termo esterese tem origem grega e seria algo como o retardo, e ela é usada para descrever a tendência de um sistema de conservar as suas propriedades na ausência de novo estímulo. Você poderia dizer que a esterese seria como uma memória da espuma. Quais os tipos de materiais que são viscoelásticos? Se tudo isso fez você pensar que a viscoelasticidade é algum tipo de ciência estranha que não existe fora dos laboratórios de invenção, você está errado. Todos os tipos de materiais do dia a dia são viscoelásticos em maior ou menor grau, desde coisas óbvias como couro até exemplos muito mais surpreendentes, como concreto, madeira e até rochas. O tecido corporal também é viscoelástico. Só que para produzir colchões e travesseiros, temos que usar materiais sintéticos que são nomeados até mesmo como espumas plásticas. As espumas viscoelásticas são feitas de espuma contendo cerca de 15% a 75% de poliéster poliol, que é um componente fundamental na produção de poliuretanos e compostos de isocianato. Eles são os materiais estruturais essenciais para os polímeros de alto desempenho, a base de poliuretano, que compõe revestimentos, espumas, adesivos, elastômeros e até isolamentos. Mas o que esse material tem a ver com a NASA? A NASA em algum momento passou a fabricar travesseiros? Na verdade, não. Mas deixa eu te explicar. Embora esses travesseiros não sejam utilizados no espaço, nem sejam muito menos fabricados pela NASA, a Agência Espacial é responsável pela sua criação. A espuma viscoelástica usada nesses produtos, de fato, foi inventada pela Agência Espacial dos Estados Unidos. Isso começou em 1966, com os engenheiros Charles Yost e Charles Kubokawa, após a criação de uma espuma de alta dissipação de energia. A ideia inicial era que esse produto fosse usado nos assentos das espaçonaves para ajudar a evitar riscos de lesões mais graves, já que ele ajudava a distribuir o peso de maneira mais uniforme e absorver até 340% mais energia que qualquer tecnologia disponível no mercado naquele momento. Aí, lá em 1976, a patente acabou se tornando pública para as empresas que tivessem interesse em seu uso. E foi aí que algumas empresas aproveitaram essas patentes e trouxeram essa tecnologia para colchões e travesseiros. Mas essa espuma da NASA só é encontrada em travesseiros? Bem, os colchões e travesseiros estão longe de ser os únicos usos desse tipo de tecnologia, usando espuma viscoelástica. Recentemente, eu investi em um novo conjunto de fones de ouvido com isolamento de ruído e descobri que eles vinham com um conjunto completo de tampões de ouvido, sendo que eles eram feitos de espuma viscoelástica. Mesmo com a pressão sobre os ouvidos, eles conseguem apertar firmemente e se moldar no nosso rosto, realizando a redução de ruídos externos e bloqueando sons ambientais indesejados. Protetores auriculares de espuma de melhor qualidade, muito usados como EPIs, também são feitos de espuma viscoelástica. E é importante lembrar que, para usá-los, nós temos que pressioná-los um pouco sobre os ouvidos, para que ela consiga apresentar proteção contra ruídos. Isso é necessário para que o intervalo de tempo entre a deformação e o relaxamento funcione a nosso favor. A viscoelasticidade surge muito no mundo da medicina também. Como você pode esperar, você pode encontrar espuma viscoelástica em coisas simples, como almofadas para alívio de pressão. Mas elas também são usadas como hidrocoloides para tratamento de feridas. Na oftalmologia, géis viscoelásticos são usados para proteger e estabilizar partes do olho durante cirurgias de catarata e glaucoma. E em próteses, onde ela é usada nas peles artificiais, para que ela se comporte mais próximo possível da pele real. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e seja lembrado em nossos vídeos. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou usar o cupom Engenharia Detalhada15 para aproveitar os descontos na loja da Insider. E aí, tem um travesseiro da NASA em casa? Sabia o que era espuma viscoelástica? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.